Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não-ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. O soldado Silva está fazendo outra pergunta aqui, perguntas capciosas. Outra pergunta, é comum haver armadilhas nos contratos propostos pelas editoras? Ser acompanhado por um advogado é sempre fundamental? Olha, a gente responde isso com mais detalhes em outros lugares, mas eu vou dizer. Uma editora, editora de verdade, então descubra aqui nesse canal qual é a diferença entre editora e prestador de serviço. Uma editora não vai negociar com você se você é um autor iniciante. Ela vai te tascar um contrato leonino e ponto. Você aceite se quiser. Isso é editora, tá? Um prestador de serviço, você pode sim olhar com lupa e discutir tudo porque você está pagando, mas a editora quem está pagando é ela. Então, ela tasca um contrato que a beneficia. O que eu sempre digo é, apenas olhe o prazo. Então, se o prazo for até cinco anos, vale. Porque aí, se o livro virar um mega seller, você renegocia. E retrasbaram, né? Com mais poder, com mais força. Exatamente. Mas antes de fazer sucesso, você não está em posição de negociar nada. Então, se você for com advogado, você provavelmente destrói a sua chance de ser publicado. Agora, de todas as prestadoras de serviço, os contratos têm algumas pegadinhas que eu tenho dúvidas se um advogado, por não conhecer o mercado editorial, ele vai conseguir captar aquelas entrelinhas. Você precisa ser uma pessoa... Para ler aquele contrato, você precisa ser uma pessoa que entende do mercado editorial. Eu acho que é mais válido do que um advogado. E aí, assim, no nosso canal aqui, tem muito vídeo falando desse tipo de coisa, né? Sobre pegadinhas que tem. Ou assim, em vez de gastar com advogado, você... Contrata eu ou a Laura para uma consultoria que a gente vai dizer para você se você... Onde que está a pegadinha do malandro no contrato. É mais barato que um advogado e vai dar melhor resultado para você. É, sim. Esses contratos de prestador, aí sim. Aí sim. Vai lá. Vai lá. Ó, a Maria Vitória Melo Sintra está perguntando. Editoras podem exigir que o autor compre uma grande proporção, acho que não é proporção, deve ser número, né? De exemplares para poder lançar o original? É cilada, né? Maria Vitória, isso não é uma editora, é uma prestadora de serviços. E a prestadora de serviços está... Ao querer que você compre determinado número de exemplares antes de lançar, ela está querendo financiar o serviço. Então, ela não acredita na obra, ela quer que você pague para ela fazer o livro. Então, essa história de comprar exemplares, fazer parceria, não sei o quê, toda vez que uma empresa pede que você pague, ela está prestando serviço. Ela não é editora, tá bom? Uma editora não exige nada. Quando você é publicado por uma editora, você recebe 10 exemplares gratuitamente em casa, ponto. Você não paga nada, nem um centavo. Então, quando vem esses arranjos, ah, você vai comprar 50, 100, 200, 400, sei lá o quê, nada, é prestador de serviço querendo que você financie para fazer o livro.